O auxílio emergencial já está sendo pago pelo governo federal e é destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados e auxilia os trabalhadores que estão em isolamento por conta da Covid-19. A agente de desenvolvimento da sala do empreendedor lembra que mesmo os microempreendedores que estejam em atraso nos pagamentos do documento de arrecadação do Simples Nacional também vão receber o benefício. O benefício para quem é microempreendedor individual, a questão dos valores e recebimentos segue a mesma linha dos outros trabalhadores informais, do mesmo pessoal do Cade Único ou Bolsa Família, segue a mesma linha. Quem já está cadastrado no Cadastro Único ou é beneficiário do Bolsa Família receberá o benefício automaticamente sem precisar se cadastrar. As pessoas que não estão cadastradas no Cadastro Único, mas que têm direito ao auxílio, poderão se cadastrar no aplicativo ou site do auxílio emergencial. O cadastro será analisado e o resultado da solicitação poderá ser acompanhado pelo próprio aplicativo do auxílio emergencial. Assim que o cadastro for confirmado e se o usuário não possuir conta da Caixa ou Banco do Brasil, será gerado um código que deverá ser utilizado para acesso à sua conta poupança social pelo aplicativo Caixa Tem. Quem não tem conta e na hora lá do cadastro não informou qualquer tipo de conta, ele vai receber de acordo com uma conta digital que é a própria Caixa ou o próprio Banco do Brasil vai criar essa conta digital. Então, a partir do momento que ele for aprovado o auxílio dele, vai ter que acessar o Caixa Tem para poder acompanhar esse seu auxílio.